O que é o Jornal da TV? De 2021, a partir de agora, o Nilson Araújo aqui trazendo notícias, informações, reclamações, denúncias, fiquem à vontade. Tem também aí o nosso WhatsApp que já está na tela, é o 997-824426, agora sim você pode tirar isso e se inscreva no nosso canal, isso! Se inscreva aí no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho, tá bom? Olha minha gente, acidente, ontem teve uma série de acidentes aqui na nossa região e nós começamos aqui a edição de hoje do Jornal da TV SBN, falando o seguinte de um acidente também que ocorreu com uma moto, um acidente de trânsito envolvendo uma moto e um caminhão que provocou inclusive a morte de uma pessoa. Foi na rodovia dos Bandeirantes, SP 348, aqui no município de Santa Bárbara do Oeste. Polícia Militar atendeu a ocorrência por volta das 18h15 de ontem, o condutor da moto trafegava pela rodovia sentido capital quando no KM 135, por motivos ainda a serem apurados, investigados, bateu contra a traseira de um caminhão. Após o choque, a moto tombou sobre a segunda faixa de enrolamento da rodovia. A vítima não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito. Uma das faixas da rodovia ficou bloqueada até a chegada do resgate e sem prejuízo ao trânsito. Mas, lamentavelmente, este rapaz acabou não resistindo e veio a falecer. Ontem, 18h15, esse acidente na rodovia Bandeirantes, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Nosso trânsito, muito perigoso o trânsito aqui na nossa região. Caminhão, Bandeirantes, rodovia Anhanguera, Santos Dumont, SP 304, Luiz de Queiroz, rodovia do Açúcar. São estradas muito perigosas e temos que ter muita atenção, muita cautela no trânsito. Caminhão carregado com cigarros contrabandeados foi apreendido pela Polícia Militar Rodoviária da Laranja, entre Piracicaba e Tietê. O motorista foi preso. Em buscas, na cabine do caminhão, a PM encontrou conjuntos de placas. Isso, conjunto de placas e uma grande quantidade de cigarros contrabandeados. O motorista não tinha a nota da mercadoria, não tinha a nota fiscal dos produtos. Ele estava sozinho no veículo e disse que receberia o pagamento para transportar os produtos. No caminhão havia cerca de 50 pacotes de cigarros cada, mas os produtos ainda passarão por contagem final para ver a quantidade. Então, esse contrabando, na verdade, foi registrado aí este boletim de ocorrência. Produtos sem procedência, vindo do Paraná, do Paraná aqui para São Paulo. A área policial segue aqui no nosso Jornal da TV SB Notícias. Muito obrigado pelo carinho, você que nos acompanha. Você que está aí trabalhando, está no seu comércio, está acompanhando aqui o nosso Jornal, edição de hoje. Obrigado pelo carinho de vocês. Senhoras e senhores, a Polícia Militar prendeu ontem, foi isso, né? Ontem, um homem acusado de furto de veículo, aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. O veículo furtado foi esse aqui, põe na tela aí, José. Foi esse aí, ó. Veículo saveiro, vermelha, placas de americana. As equipes iniciaram um patrulhamento porque a informação que a polícia tinha era de que um veículo na rua Romário Frank, na Vila Linópolis, em Santa Bárbara do Oeste, teria sido furtado. Houve toda uma averiguação, acompanhamento, lá na divisa aqui de Santa Bárbara americana e a polícia viu o carro no cruzamento da avenida Iacanga. E aí a polícia acompanhou, fez uma, houve uma perseguição, acompanhou o carro criminoso. Rodou três vezes, estourou o pneu do veículo, tá? E depois ainda bateu na lateral de um veículo Toyota, de um Corolla. O fugitivo só foi abordado, então, aqui na Vila Linópolis, na rua Romário Frank. Ele resistiu, inclusive, à abordagem, sendo necessário o uso de força moderada e algemas. Ele foi conduzido ao 2º Distrito Policial aqui de Santa Bárbara, lá no Jardim Pérola, onde permaneceu à disposição da justiça. O delegado eficiente, Dr. Gelson Oliveira Barreto, foi que determinou a prisão inflagrante deste homem, acusado aí de ter furtado este carro, essa Saveiro, aqui na Vila Linópolis, e depois foi pego lá na divisa de americana. Mas que coisa, não? Eu até tinha comentado aqui, essa semana, que a onda de roubos, de furtos de veículos, elas caíram demais, despencaram, mas aí, quando elas aparecem, surgem novamente, você vê essas perseguições, essas perseguições. Tivemos aquele caso lá também, que anunciamos aqui durante a semana, o furto de veículo na cidade de Campinas, que foi parar aqui em Santa Bárbara, na divisa também, onde as duas forças de segurança, a Guarda Civil de Santa Bárbara e a gama de americana, trabalharam em conjunto e conseguiram capturar, aprender, porque tratava-se de um adolescente. Mas que ousadia, não? Que ousadia! Maria Conceição Cardoso, um abraço para você, Maria! Ori Odiraldo Almeida, um abraço, uma ótima quinta-feira para todos nós, viu? Isso, para frente, para cima, porque nós não podemos deixar a peteca cair, não, não é verdade? Não podemos deixar jamais! Mas eu quero agradecer aqui a você, se você tiver uma reportagem, uma sugestão, uma denúncia, uma crítica, um elogio, uma sugestão, tem o nosso WhatsApp, onde você pode entrar em contato conosco, tá bom? Essas foram as principais informações aqui do dia, para você, uma ótima quinta-feira para você e até amanhã! Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo! Tchau, pessoal!